Salve salve, Illuminati aqui. Anteriormente eu fiz um vídeo de quão forte era o Superboy, e vocês gostaram muito, com o vídeo tendo passado de duas mil visualizações e caminhando para as três mil. Então, eu decidi fazer algo diferente dessa vez, novamente um vídeo do quadro quão forte é. Mas falando agora sobre o Lorde Dracon, um personagem que eu sempre tive bastante interesse, e acho que agora é o momento perfeito para fazer um vídeo dele. Então deposita o seu like aí embaixo para fortalecer o canal, e se não for inscrito, se inscreva, a sua inscrição vai ajudar muito. Também me siga em todas as redes sociais, arroba oilooficial, e caso queira apoiar mais ainda meu conteúdo, escreva assim aí embaixo, para o YouTube ver que você gostou e comentou. Tudo dito, bora pro vídeo. Em um universo alternativo, Tommy Oliver nunca desertou do comando de Rita Repulsa, e permaneceu maligno o tempo todo. Ele, Rita, e as forças de Rita derrotaram os Power Rangers de seu mundo, e logo após ele derrubou Rita do comando, se tornando o Imperador da Terra. Eventualmente, ele tentou expandir seu domínio para a dimensão primária, e quando isso falhou, ele tentou roubar os morfadores suficientes para torná-lo forte ao ponto de controlar a realidade. Dracon foi derrotado pelos Power Rangers, mas diretamente por Tommy Oliver, da linha do tempo principal. Após sua derrota, Dracon foi aprisionado em um universo de bolso, sozinho. O tempo lá fluía de maneira diferente, e sua prisão foi significativamente mais longa do que no mundo exterior. Dracon acabou ficando louco, ouvindo vozes, e conversando com a cabeça quebrada de Saba, e ele acabou adquirindo uma personalidade muito mais excêntrica. Após um tempo, sua própria arma tentou matar ele, mas ele consegue reverter isso, e consegue rasgar o tecido da dimensão, e voltar para seus planos malignos. Os poderes de Lord Dracon variam muito durante os quadrinhos, já que ele consegue diversos morfadores e formas novas, o que faz com que ele receba mais e mais poderes para seu arsenal, além de aprimorar mais e mais seus atributos. E sem a madura, ele já é sobre-humano. Então, diferente do que geralmente eu faço, que é citar todos os poderes de uma vez, eu irei dividir o Lord Dracon pelas armaduras que ele utiliza, assim tendo uma visão mais clara do nível de poder que cada madura o oferece. Começando pela forma base. Assim, transformação se refere ao Lord Dracon em seu estado mais normal, sem estar potencializado por nenhuma madura ou mofador. Nesse estado, os atributos são superiores a de outros humanos, além de ele conseguir encarar outros Power Rangers que estão utilizando de armaduras. Um dos seus feitos foi ele ter conseguido arrancar a cabeça de Saba, destruindo parcialmente sua arma no processo, isso apenas com as mãos nuas. Outro exemplo foi quando ele conseguiu enviar outros Power Rangers para longe, e também foi capaz de sobreviver a uma caída imensa de um imenso desfiladeiro. Ele também conseguiu receber os golpes de Asha que estava transformada, mas logo depois conseguiu reverter a situação ao seu favor, ao dar um leve Speed Blitz nos três Power Rangers que ali estavam. Outra habilidade que ele mostra, através de magia, é ter a capacidade de controlar mentes, e ele também mostrou um certo nível de resistência na alma, já que ele não teve a sua alma sugada tão facilmente. Nessa sua forma inicial, Lorde Draco tem todos os poderes da combinação de Ranger Verde e Ranger Branco, o que eleva seus atributos e poderes de Ranger a outro nível, já que ele é praticamente dois em um. Com seu traje, ele foi capaz de matar Rita Repulsa ao golpear ela, não que seja um feito tão imenso assim. Entretanto, ele foi capaz de destruir todos os centros de comandos ao utilizar a Saba, e antes dele juntar seu poder verde com o poder branco, foi sugerido que ele seria capaz de derrotar todos os Power Rangers da Mighty Morphin com facilidade. Mas ele também não peca na resistência, sendo capaz de ser jogado para longe por um Zord no ar. E em outro momento, ele recebeu o soco de um Jason enfurecido, isso quando estava sem máscara, e conseguiu até mesmo subjugar ele em seguida. E Jason era capaz de danificar até mesmo metais com seus golpes. Tracon também se mostrou rápido ao ponto de pegar uma flecha no ar, e desviar dos golpes de Jason. Você pode achar que esses feitos são poucos, mas seu poder vai recebendo um aumento a cada forma que ele atinge. Depois de iniciar sua campanha para roubar o máximo possível de poderes de Power Rangers, suas primeiras vítimas foram os Power Rangers Samurai. Assim, nesta forma, ele possui os poderes da Mighty Morphin branco e verde, juntamente com os poderes Samurai, elevando ainda mais as suas habilidades. Já começando com o pé direito, ele teve força o bastante para segurar a boca de um Zord com as suas mãos nuas, após receber um golpe do mesmo. E em outro momento também conseguiu enviar a Bird, onde insistiu vermelho voando apenas com um golpe. Tracon também foi capaz de golpear Shadow Ranged da SPD ao se chocar com ele, e Lord Dracon também foi capaz de aguentar a força até mesmo da descompressão de ar no espaço, que para quem já viu algum filme de ficção científica no espaço, sabe que isso te puxa como uma bala. Em durabilidade, nesta forma, ele não peca. Ele foi capaz de resistir à explosão de uma ninja Power Star, saindo ileso desse golpe, e ele também resistiu em outro momento aos ataques combinados da Ninja Steel, menos de Red, que não se juntou à ofensiva. Em velocidade, Dracon se mostrou mais rápido do que os ninjas Steel. Mas agora vamos para a sua terceira forma. Nesta forma, ele se atualizou ainda mais, embora não seja claro quais poderes exatamente ele tenha. Sabemos que ele tem os poderes de Zio, assim como provavelmente do Turbo e de Inno Thunder, e Dracon eventualmente adiciona os poderes da RPM, Space Megaforce, Operation Overdrive, Dino Charge e Jungle Fury, mas não tem nenhuma mudança no seu visual. Em sua nova forma, ele foi capaz de golpear toda a RPM, e a Range Samurai com uma explosão de energia, atingindo uma grande área. E novamente, ele repete uma explosão de energia ao aceitar o Lunar Wolf Range, Super Mode Red Samurai e outros. Mas essa terceira forma não apenas ele deu força, como também resistência. Ele foi capaz de aguentar tiros de vários rangers, sem mesmo se mover com os disparos. E na parte da velocidade, ele conseguiu dar Speed Breach no Range de Alien Azul, roubando seus poderes durante isso. E ele fez o mesmo ao se mostrar mais rápido, e conseguindo enfraquecer o Range Dourado. Essa é sua penúltima forma, antes dele atingir a última e mais poderosa forma. Nesta forma final, ele absorveu os poderes de Range o suficiente de uma vez só, para entrar na Grid Morphin, e remodelar a realidade de acordo com seus capricios, usando o coração mestre. Ele usa isso para criar um mundo, onde ele é um herói, amado por todos e sem oposição. No entanto, sua culpa é o subconsciente, e cria monstros contra os quais ele deve lutar constantemente, para que eles não destruam a sua utopia. Já um dos seus primeiros feitos, é ele conseguir causar enorme tensão na rede de morfagem, quanto no multiverso. E a rede de morfagem foi escrita como um plano de existência superior, acima da realidade. E Lord Dracon afetou ela, e, em outro momento, destruiu todo o multiverso e dimensões, que são ditas serem infinitas. Além de Dracon também ter conseguido derrotar os emissários, para quem não sabe, os emissários existem fora e acima da realidade, e são desconsiderados, e não seriam nem ao menos danificados pela fratura de 21 linhas do tempo, e sairiam ileso da destruição do multiverso inteiro, e mesmo assim Dracon venceu eles. Vale ressaltar que Dracon recebe a capacidade de voar nessa forma, mas é claro que isso é pouco, visto que agora ele tem o controle de toda a realidade, e é capaz de manipular ela conscientemente, e subconscientemente. Em seus feitos de combate, não tem muito o que dizer, pois parecem praticamente nada, visto que ele se mostrou capaz de destruir duas férias de energias gigantes, e ele também se mostrou capaz de criar campos de energia elétricos, como também conseguiu enviar a Rain de Rosa voando para longe com apenas um disparo. Então, no final de tudo, Lord Dracon se mostrou ser extremamente poderoso, chegando ao nível de destruir universos infinitos e complexos em seu poder total, mas tendo uma fraqueza considerável, o seu subconsciente, visto que seu próprio subconsciente o atrapalha em seus objetivos, mas ele não é uma força a ser desconsiderada, e muito menos pouco temida, fazendo assim com que Lord Dracon seja verdadeiramente insano. Salve salve, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, para apoiar e fazer a gente crescer mais e mais, também deposita seu like, caso você tenha esquecido. Tudo dito, até a próxima!